Olá pessoal, aqui é o Bonzas e hoje eu vou estar trazendo para vocês o Cometa. Esse joguinho NFT que está fora do radar, está pagando atualmente e você pode jogar ele com baixo investimento e conseguir o seu ROI em até um dia. Para isso, inclusive, para você conseguir seu ROI em um dia, você tem que estar jogando e sabendo jogar. Mas eu vou estar instruindo isso aqui, é um vídeo rápido e bem objetivo para vocês. Vocês vão vir aqui no site, que eu vou estar deixando na descrição, o jogo basicamente é um jogo de cartas, esse estilo era set, só que é em navinhas. Vocês vão chegar aqui, pessoal, vocês já podem vir em play, vai ter um tutorial que vocês vão ser obrigado a fazer. É coisa simples, só para você ficar instruído como é que joga. Pronto, chegou, fez isso aqui. Tem o Marketplace, que mostra aqui umas questões das naves e tudo mais, as cartas também. Inclusive, uma diferença muito grande na gameplay. Então, as cartas, nossa, mas são 200 dólares uma nave, 192 uma nave? Sim, pessoal, é esse valor mesmo. Isso caso você queira investir no projeto. Inclusive, isso aqui não é uma dica de investimento. Porém, pessoal, nossa base é o quê? Entrar como um aluguel. O aluguel, você vai vir clicar aqui em rental e vai estar liberando essa aba, que seria 0.1 must. Eu, inclusive, comprei quatro naves, né? Comprei sim, aluguei quatro naves para fazer o teste. Já joguei algumas partidas. Já tirei metade do ROE em pouquíssimas horas. E basicamente é isso, pessoal, é bem simples. Então, eles têm a própria carteira onde vocês podem estar fazendo a troca também. Eles trabalham com a rede da Polygon, né? Inclusive, se você tiver Mati, que é bem mais fácil. Então, aqui, pessoal, vocês só vão chegar aqui e colocar aqui, ó. Entro low west. Pronto, já vai ter algumas ofertas aqui, ó. Que você pode... 85% de ganho sete dias. 0.1 must. Eu vou estar deixando no link na descrição. Inclusive, da swap deles. Que eles têm a swap própria. Vocês vão estar vindo aqui e vão colocar, pô. Pronto, must 0.1. Seria, vamos colocar em um OSDC, que é o valor aqui. 1.53 dólares. Bem baratinho, rapaziada. Então, aí vai sair mais ou menos uns 8 reais com taxa e tudo mais. E pronto. Você já fez isso aqui. Já está garantido aí. Chegou aqui no rental. Comprou. Começa a jogar. Outra coisa. Quando você quiser, você fizer os recursos ali, que eu vou estar instruindo vocês. Vocês já podem vir direto aqui. Na própria wallet deles, já mostra, ó. Inclusive, eu tenho aqui alguns recursos, ó. Esse AIR aqui. Magnésio. W. Q. Ou Copper. Né? Copper. Tux 10. Magnésio. E alumínio. Então, vocês vendem aqui, né? Pela própria swap deles. E é bem simples. Bem rápido. O dinheiro cai na hora. Então, isso é bem bacana. Que vocês já conseguem virar seu ROI bem rápido ali. Não precisa ficar aquela coisa esperando. Admin. E não sei o que. Então, é bem simples. Bem rápido. Pronto. Tu fez isso aqui. Aluga a nave. Vocês vêm aqui na sua wallet. Vai ter algumas informações. Inclusive, a minha aqui, ó. Essas são as 4 naves que eu aluguei. Então, aqui fala. Tem uns cards também que você pode craftar. Eu vou estar mostrando pra vocês. Então, eu já clico aqui. Já mostra todos os aspectos da nave, né? Então, aqui mostra toda essa questão da descrição da nave. O tempo de aluguel dela. Ela tem um reward de 2x de bônus. Então, pronto. Vocês vieram aqui. Vem em Home novamente. Chega em Clique em Play. Vai estar abrindo essa aba aqui. Essa aba aqui, pessoal. Vocês vão estar fazendo o tutorial, como eu disse no começo. Aqui tem umas opções. Você pode estar mexendo na questão do som, volume, vídeo. Essas coisas aqui. Tem o Marketplace. Quando você clicar aqui, vai direto pro Marketplace. Esse aqui é o placar. Caso você queira ver a sua colocação. Eu estou no 179 aqui. Aliás, é isso mesmo. 179. Eu tenho 100.012 ali. Pontuação de troféus. Não está muito grande. Por conta que é um jogo que tem poucas pessoas no momento jogando. É o game histórico. Aqui tem umas partidas que eu joguei. Inclusive, eu ganhei algumas. E pronto. Aqui tem o seu deck. Vocês podem estar criando, mudando, alterando da maneira que vocês quiserem. E aqui, pessoal. Inclusive, tem o crafter de cartas. Você clica aqui em crafter. E aqui vocês já podem craftar. Eu, inclusive, consigo craftar aqui. Não vou estar craftando por enquanto. Pelo menos agora. Pode estar craftando também a quantidade de 5 cartas diretamente. Seria essas porcentagens aqui. 80%, 15% e 5% de Vilma Rara Mística. Aí vai de vocês querer levar adiante esse investimento ou não. Vocês cliquem em play. Pronto. Veio aqui em play e vai aparecer as suas naves. Os ganhos que elas fazem. Essa nave minha aqui, pessoal. Inclusive, eu consegui ela com 100% de ganho. Então, o que eu ganhei é 100% meu. Não sei porque o cara fez isso. Mas está aí. Essa aqui já é 85%. Então, eu já diminui um pouquinho. Então, basicamente é isso. Então, eu já joguei 8. 8 jogadas com essa nave. E 2 com essa aqui. Vocês chegam aqui. Pronto. Essa aqui é a free to play. E você não ganha nada. Você vem. Clicou em start game. É bem simples. Vai estar aparecendo aqui um oponente para você jogar contra. Esse oponente é demasiado na sua mesma numeração de ranking. Aqui. Aí. Já apareceu. Foi rápido. Bem simples. Bem rápido. Pronto. Então, aqui é bem intuitivo. Aqui é a sua vida. Essa parte aqui de baixo. A vida da sua nave. A vida do oponente. Isso aqui, pessoal. Esse amarelinho aqui. É meio que a quantidade de energia que você consegue jogar. Né? E aqui é o seu deck. Né? Falando essa questão. Por exemplo, aqui ó. Então, isso aqui você gasta 1 de energia. Tá vendo? Eu tenho 10 barra 7. O meu total é 7. E... Só que aí você vai acumulando também. Pode passar desse limite. Então, eu vou jogar isso aqui que vai me dar 2 de energia na próxima partida. Vou jogar isso aqui que vai me dar 7 de shield. Então, lá. Saiu um shieldzinho aqui. Aumentou. Olha lá. Aparece aqui embaixo. 7 de shield. Pronto. Jogou aqui. Vou jogar isso aqui pra atingir esse bichinho dele aqui. Vou jogar essa carta. Que eu posso escolher uma carta aleatória aí. Bom, essas cartas aqui eu não conheço direito. Mas eu vou tá clicando nessa aqui mesmo. Vou dar mais um ataque. E pronto. Vou passar o turno. Passou o turno. Beleza. Se a partida desconectar. A sua internet cai. Você pode voltar. E você consegue reconectar tranquilamente, pessoal. Então, você fez a partida. A play ali. Acabou. Diretamente. Você já pode. Tá indo. Caindo as suas criptomoedas aí. Do jogo e tudo mais. Depois você faz o swap. É basicamente isso, pessoal. Então, o ROI. Ele pode ser até um dia. Conforme você joga. Conforme a sua jogabilidade. E tudo mais. Então, aí vai de você. Querer jogar ou não. Um vídeo rápido. Bem intuitivo aí pra vocês. Caso vocês gostaram. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. E até a próxima, pessoal. Tchau.